E tal As barras do meu país Que onde eu não canto Cantai Que Dizeis o que não dizes Meu canto Que por encanto Se cal É quando falais Guitarras do meu país Que cantais Onde eu não canto De tantas coisas passadas Fica sempre Em vosso tom O som de vozes caladas Vozes de um corpo sem dor Que não tem outras espadas Senão Senão A fúria Do som Que há nessas vozes Do som de vozes caladas Lágrimas Acordoadas Armas Do mestre de aviso Em soluços transformadas Se nos Se nos Gordana Servis Cantai De novo As Espadas Guitarras Guitarras Guitarras